Minha Talibã Fala aí, Negaard! Bem-vindo! Feliz dia das crianças para os senhores! E um feliz aniversário pro meu pai que faz aniversário hoje! Uh! Seu Manuel! Seu Manuel não, mano! Seu Manuel não! Qual o nome dele? Eu esqueci o nome dele! Tá bom! Seu Manuel! Seu Manuel! Isso daí, nego! Mas hoje é diferente! Hoje é diferente! Por quê? Por que quem vai jogar hoje é um mini ratinho? Fala aí, Negaard! Eu cheguei aí, Negaard! Ah, não! Ah, não! O mini ratinho... Deus, eu te amo! Mini ratinho, calma! Ah, sim! Não, o mini ratinho apareceu aí, nego! Por quê? Tá de camiseta? Como é que é? O mini... Ah, o mini ratinho tá de camiseta! Ah, mano, bota aí! Bota o mini ratinho pra botar aí a camiseta do Eu Sou a Legenda! Bonita camiseta! Bonita camiseta aí, mano! Não, mas vou ter que tomar banho, nego! Não, o mini ratinho precisa tomar banho, não! Só botar a camiseta lá! Ah, mini ratinho... É o seguinte! Nós vamos estar ensinando Rainbow Six para o mini ratinho! Eu vou chegar, vou jogar uma só e depois eu vou... Eu não sei como é que o Aman vai fazer essa porra aí! I don't know! Mas depois o mini ratinho vai... Meu Deus! Não, não vai! Vai até tirar o óculos daqui! Aí depois ele vai pra fecificar o mini ratinho e eu fico só no backstage! Não, quer saber de uma coisa? Vai logo, mini ratinho! Ah, não, não! Não, vai logo, mini ratinho! O maior que ele joga o Aman é que... A boca! Cala a boca! Não, o Aman tem que matar as pessoas! Você não precisa matar ninguém! Fica atirando na parede! Ih, mas o mini ratinho não é todo chavoso? Não ia pras baladinhas, matava os outros... É, mas eu sou chavoso! O Aman vai trocando e decalando e botando... É meio fecificar e a do mini ratinho, né? Eita, mano, tá fodido de Aman! Vai lá, mini ratinho! Vai lá, mini ratinho! Tá bom, tá indo aqui! Ih, o que a gente encontrou é remoto, né? Tem uns tênis aqui, ó! É na cozinha, hein, mano! Cozinha? Onde é que fica? Tem essa doença na cozinha, né? Tem não, mini ratinho! Tem não, mini ratinho! Vai jogar essa porra aí! Ah, tá! Mas tem uns homens correndo aqui tudo armado! Parece até lá perto de casa os meninos! Mini ratinho, tu mora onde? Tu mora ali na... Eita, mano! Pô, mini ratinho! Não chega junto assim não! Vai lá, mini ratinho! Vixe comigo, né? Olha o que eu tô vendo aqui! Eu já joguei CS! É a mesma coisa! É a mesma coisa! Vai lá! Tá bom! Vou entrar aqui e vou desconexar geral! Epa, porra! Sai, sai! Calma aí! Tô flaqueando! Tô flaqueando! Eita, porra! Não, sai que eu sou mini ratinho! Só chavoso, nego! Eu tenho um goboleta! E o que? Goletinha, goletinha! Eu tenho uma goletinha, goleta! Mas a minha versão bola! Vai junto aí, ratinho! Vamos matar, rapaz! É, aqui atrás, ó! Atrás, eu tô aqui, ratinho! Aonde, porra? Tá, tá, tá! Já vi já! Já vi já! Você não sabe o que é atrás não, porra! Tu nunca jogou esse jogo? Não! Eu tô aqui na mira! Tô aqui na mira, né? Não, vou por cima! Vou por cima! Porque os homens tão tudo feio aqui por cima, nego! Mini ratinho, fica chavoso, hein nego! Deixa comigo, ratinho! Tá, embaixo, mano! Tem embaixo, deu pra lá, mas era dólar! Mas aqui, ô... De onde é que vem a porra desse tiro aqui? O cara... Ele é evidente? Mini ratinho, eu nem te falo o que que é isso aí, nego! Não valeu, leva ele pra esse mundo, não! É! Não foi o smoke! Só plantar! Perdeu, porra! Tá embaixo, tá embaixo! Tu ligou o bocão, mini ratinho! Ah, tá, desculpa! Não, vou ter que jogar ele! Só pra deixar no mini ratinho só pra estar na questão, é! É, porra! Mini ratinho pagando o micão aí! Pagou o micão, nego! Pagou o micão! Pagou o micão! O smoke aqui, ó! O smoke aqui, ó! O smoke aqui, ó! É o Driz! É o Driz! É o Driz! Tomou! Caralho! Ah, eu achei que era só mais um, tô olhando pro cara lá fora! Caralho, Driz! Pô! Vamos ter compaixão aí, né, nego! Porra! Ô, Mini ratinho! Fui é burrão, hein, Mini ratinho! Caralho! Porra a sua mãe, seu viado! Ó, tá vendo aí, ó! Caralho! Caralho! Na moral, toma troca de câmera aí! Sim, pra caralho! Vem te ter falado onde é que eu tava! Porra, era pra ter falado onde é que eu tava que eu ia ficar melhor, né? Como assim? Ter falado onde é que tu tava? Tu tem que saber onde é que tu tá, Mini ratinho! Mas eu não sabia onde é que eu tava, nego! É foda, né? É foda, né? É foda! É um abuso do cacete, mano! Essa porra aí, mano! E aí, eu escolho quem? Deixa eu escolher o smoke aí, nego! Pra ensinar o Mini ratinho aqui a jogar de smoke! Ah, não! O único smoke que eu sei jogar é aquele lá dos negócios! Não! O smoke é chave! O smoke é chave! Mini ratinho, para pra essa porra, nego! Ah, tá! Eu vou ficar aqui muito tempo pra jogar esse jogo só do jogo! É maneiro, Mini ratinho! Para com essa porra! Joga maneiro pra caralho! 3 mil! Vambora aí! Se liga aqui que eu vou te ensinar, Mini ratinho! Você primeiro tem que fazer o flanqueamento! O que que eu faço? Ih, Ratão, caiu! Ai, arrombado! Ah, arrombado, né? Agora eu sou arrombado, né? É rapaz! É isso aí, Ratão! Joga a boleta, né? Termatário! 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 Termatário já! Aonde? Na B ou na C? Na B! Vai Ratão! Come ele! Come ele esse cara aí, Ratão! As minhas posicionadas! Moleque! Os caras tão chavosos ali! Os caras tão chavosos ali! Os caras tão chavosos ali, Neu! Cuidado aí, Squall! Eu não consigo matar, não! Sacanagem! Porra! Opa, cacete, Ratão! Cala a boca, Mini ratinho! Opa! 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 Meu Deus do céu! Vai! Fala de sacanagem! Minha Ratinho, eu vou lá beber água e já volto! Aguenta aí, Neu! Ai, galera! Eu tô aqui! Eu tô falando um negócio aqui pra vocês! Eu quero me escutar, né? Eu? Fala! Eu vou te falar! Então, Ratão, ele falou que foi beber água! Aí, Neu! Deixa eu falar a parada! Ele fica me zoando quase todo dia! Eu tô quase saindo do canal dele! Por que, Neu Ratinho? O que ele faz? O que ele faz? É, mas ele... Ele fica me chamando de... de... de Orfãozinho, Neu! Sabe por causa... Do quê? De Orfãozinho! Sabe por causa que ele não tem pai nem mãe! Entendeu? Ele fica falando... Ai, eu é Mini Ratinho Orfão! O Mini Ratinho não tem pai nem mãe! Mas não tem culpa, Neu! É, xinga ele também! É, xinga... Na moral... Na moral, a xinga era de Boni e Formigueira! É como... É, por causa que ele teve eu te ligo, né? É, xinga... É... É meio zoado ficar falando essas coisas com ele, né? Não, não! É, mas quando a gente não tem mãe ele fica falando de ter sem mãe, porra! É, mas eu não tenho culpa se a minha mãe morreu! E meu pai também morreu junto com ela! Ele também não tem culpa se nasceu... Se nasceu sem bens! Mas ele não tem culpa se ele nasceu que nem uma vaquinha, né? A vó começou a zoar ele quando ele falar que... 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 Hahahaha... 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 Ah, eu não ganhei até nem consegui gravar com nada! Mas olha... Ele... Ele... É complicado, mas eu acho que ele não nasceu que nem uma vaquinha, né? Ele se transformou numa vaquinha, não foi não? Foi, foi... Foi depois, foi depois... Ô, Mini Ratinho, o que que tu tá falando aí? Ai, tá falando lá que eu te falo, né? Caidado! Eu fui chocar aqui? Puta... Eu acho que ele foi fabricar uma água! Não, eu tô chavoso, né? Eu tô chavoso! Quem que é o tweet? Eu tô precisando do tweet aqui, mano! Onde é que os caras estão? Onde é que os caras estão? Onde é que os caras estão? Não, aqui não! Mini Ratinho! Mini Ratinho, Mini Ratinho, Mini Ratinho! Fodeu, eu quebraram... Vai lá, Andrício! Vai na minha frente que eu vou te cobrir! Fala aí! Não dá pra jogar na garagem, não! Não dá pra jogar na garagem, não! Não dá pra jogar na garagem, não! Tem que vir aqui mesmo! Fica jogando aqui enquanto eu tava no banheiro! É, ele falou que foi lá no banheiro! Ai, deixa eu te perguntar! Caralho, todo mundo aqui, mano! Vamos ter que botar lá na porta! Não dá, os caras perderam os bagulho! Ah, Andrício! 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 Andrício, né? Vai, tirei o choque! Volta lá, volta lá, Sérgio! Tirei o choque! Andrício! Eu acho que ele já queimou! Cala a boca, Mini Ratinho! Porra! Só! Só! Só tem mais... Não, deixa eu te perguntar aqui, nego! O ratão foi lá no banheiro! Ai, deixa eu te perguntar! Será que o cocô dele também tem vitiligo, meu? Pô, o cocô é zoado, hein, Mini Ratinho! Você fica pensando no cocô do ratão? Ah, mas eu sei lá! Você quer saber do cocô do ratão, mano! Porque eu acho que tem vitiligo! Mini Ratinho, vem me salvar, mano! Calma aí! Calma aí! Tem um cara na tua esquerda aí, Mini Ratinho! Não! Passa correndo pra lá, Mini Ratinho! Salva ele! Fui, 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 fui! Eita, porra! Mini Ratinho joga demais! Mini Ratinho joga demais! Ai, 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 ai! Ele joga no meu cu! Mas, nego! Eu não tenho que conseguir matar ninguém! Como é que o ratão mata todo mundo? Ele fala que joga pra cacete, nego! Hein? Tá foda, tá foda! É, o ratão joga pra cacete mesmo! Se fosse o ratão, a gente tava ganhando! Sai, Mini Ratinho! Ih, ratão! Chega aí, nego! Fala aí! Vou ligar meu monitor aqui, hein, galera! Liga o monitor aí! Eu falei que ia dar merda isso daí! A gente joga no Ranked, velho! É bug da casual, cara! Não é bug da casual, não, nego! Pô, eu falei! O Lamão tá boladão agora porque vai ter que editar 40 minutos de bruto! Ah, mano! Porra, mano! Ah, então! É Ranked! Eles estavam te zoando aí falando que tem vitílico! Porra, é essa? Caraaaai! Na moral, velho! Sabe quem foi, né, o ratão? Sabe quem foi, né? Na moral, com certeza foi os terinhos! Os terinhos que ficam zoando com essas paradas aí, velho! Para de mudar com essa porra aí, sério, mano! É o esterinho, ratão! Aí, ó! Tá vendo? O Mini Ratinho falou que foi o esterinho! Mini Ratinho não mente! Criança não mente, não! Ó, na moral, tá zoando aí! Mó cagueto! Tá zoando aí que o Mini Ratinho é órfão, nego! Zoado? É, órfão de pai, de mãe e de vó! Caralho, aí! Que você desde Aleluia? Que gentia! Ó, ó, ó! O esterinho não fazem isso não, nego! É, tu pohtá yüz, aí! Caralho, o esterinho comeu! Braca com o Vitilego, braca com a orfacciónidade do menino! É, o esterinho fica... Caraca, aí! Na moral! Nada. Ver tu, esterinho! Fica zoando ai! Pô não tem nem vó, eu! Caralho! No tem nem vó! Ó, quando eu zoa o Mini Ratinho, eu falo que ele não tem pai nem mão, mas tu falou que o cara não tem voz zoada, velho. Coisa de bandido isso daí, velho. Vambora aí, né? Pô, tu sabe queimar o Termite, não? Vambora na casualidade gorda. Ô, Mini Ratinho, vai lá pegar um pé de moleque pra mim, né? Deixa comigo, Ratão, vai lá pegar um doce. Pô, Mini Ratinho não vai pegar nem um pão doce aí, mano. Termita aí, nego, termita aí. Ê, Thor, eu vi o Drizzy morrer, hein? Brincadeira. Ah, Ratão, não tem pé de moleque, então. Então mete daqui, moleque. Mete o pé daqui. Ah, Ratão, não sei o que foi, não. Eu tava constante, eu garrei você aqui, né? Rata aí, ó, né, Ratinho, a próxima é tua, nego, a próxima é tua. Ah, mas tem que ganhar essa aí, Ratão, tu não vai ter próxima, não, hein? Vai ter próxima. A Ratinho não vai jogar, vai ficar todo triste aí no dia das quinhentas. Ah, joguei ali o smoke, joguei ali o smoke, nego. Ó lá, eles vão varar daqui, ó. Quando ele vinha aqui, ó, do boquete nele. Tá 3v2, aí, ele vai vir daí mesmo, Ratão, ele te beou, ele não vai far. Tá em cima ainda, o Stair? Cuidado com as costas ainda. Ratão, na tuas costas eu tenho, Ratão, na tuas costas eu tenho, Ratão. Vem nessa porta aí, na esquerda da porta. Mas aí é foda, ô. O drone te viu aí, Ratão, na esquerda. Na costa aí, Ratão. O cara vai dar prefire aqui, vai me fuder, viado. Aí? Bora, vambora, padrão, padrão, porra. É só ter mais que tá na frente da garagem. Deixa comigo, deixa comigo. Ele vai plantar, ele vai plantar, ele smokou pra plantar. Olha lá, olha lá. Ele não tem essa coragem, não. Ele não tem essa coragem, não. Ele tá muito miado, mano. Aí, aí, tá lá. Boa, moleque. Boa, moleque, sabe. Isso aí, Ratão, vamos virar essa porra. Vamos virar, vamos virar, clã. Ah, Ratão, deixa eu pegar. Não, menino, de quando eu perder, tu pega, né? É isso que eu fico falando com o Ratão, eu tenho 20 liga aí, rapaz, você tava... Meio que porra, mano, quem falou essas porra aí pra esse moleque aí, meu? Não fui eu, não fui eu. Nem eu. Foi o Drizzi. Ô, namorão, deixa eu pegar o martelão. Deixa eu pegar o martelão aí, meu. Drizzi fica com essas brincadeiras, já falei pra ele. É, eu já falei também pra ele parar com essa porra. Não, você acha que é o que faço, viu, brincando alguma vez? Eu fico te defendendo aqui. Quem é que fica brincando aqui sempre? Não, mas o que eu quero saber... E não tem limite. Ah, até eu vi as montagens, ele pareceu no QR Code. Aí, ó, tá vendo aí, ó? É... É isso aí, ninguém fala. Não, vamos parar, nego. Vamos parar com esse assunto aí, pô. A gente mandou lindão ali, nego. É, foi lindo mesmo. Foi lindo, foi beautiful. Dava até pra deixar o Minirantinho jogar agora. Foi beautiful, nego. Foi beautiful. Parece até uma legenda agora. Ah, quem quiser comprar a camisa da legenda, chega lá junto na loja do Drizzi, vai lá no canal dele que tem lá todos os links da descrição. É beautiful. Minirantinho. Ah, eu sou a legenda também, não sou o Ratão. Tu é a legenda, nego. Vamos embora, vamos embora, negada. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Que que é isso? Ixi, acho que alguém... Macileta, pô, ligaram, hein? Falei que ia mal dar, Ratão. Deu bobeira tua aí. Mas ligaram demais. Atão tomou o bocal do tamanho do bocal do roial, nego. Invade logo aí, nego. Invade logo aí, po. Ei, negada, tá muito parado esse gameplay aí. Vai logo, cadê ação? Cadê ação? Ah, o Minirantinho tá perguntando, cadê ação? Brincadeira, o Minirantinho perguntar cadê ação agora. Cadê ação? Estelinho matou. Ih, Estelinho pegou. Ai, ok, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai dar perda. Vai dar merda, o Ratão nascau. Vai dar merda, vai dar merda. O que que ele falou aí, nego? Um Ratão nascau. Ai, tá mó dedo duro também, mano. Na moral. Ai, tu que dá duro. Tá dedo duro, tá caraca na boca aí, mano. Fica falando da minha avó, fica falando das coisas aí, dedo duro de machu. Quem foi que plantou? Caramba. Caramba, padrão. Vamos virar, vamos ver essa porra aí, Ratão. Tá bom, Minirantinho. É a vez do Minirantinho aí, nego. Se morrer, a culpa nem minha não, hein? Eita porra, Minirantinho. Ah, tá dando isso comigo, nego. Fala comigo. Se você atirar na cabeça, o cara morre, Minirantinho. Só atirar na cabeça. Ah, mole. A Minirantinho vai conseguir fazer nada não, nego. Vai sim, porra. A Minirantinho vai aquela sua boca. Cara, o que eu vou fazer? Eu vou vomitar, nego. Deixa comigo que eu vou vomitar, homem. Acala a boca do Ratão aí. O Ratão vai ter que tirar até uma pista da Hot Wheels aí no Dia das Crianças. Eu tô chateado com o histerino. Por quê? Porque você é machinável. O Ratão acabou de sair aqui. Tu é machinável, nego. E tu, quando o Ratão chegou, falou aí. Ah, não sei o que tu... Realmente, mó vacilão, Minirantinho. Vacilão. Ele foi... Pô, na moral, eu contei o segredo aqui pra você, seu Ratão. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, calma. Seu Ratão não vai falar na minha avó. Já tô avisando já. Ah, vai merda, né? Não me preocupa se você é dono de padarinho. Tu não gosta. Você, mó vacilão. Ô, mini ratinho, mini ratinho. Olha pra essa parede que é aperta G aqui, ó. Aqui, ó. Aperta G olhando pra cá. Eita porra, é isso mesmo. Ah, 7, mas aí não deu muito certo não, né? Deu sim, ó. Ficou bonito. O buraquinho bonito. Parece que tá uma abertura. Não, não deu muito certo. Não, não deu muito certo. Ai, os inimigos colocaram a zarabomba por causa dos tarinhos. É, quem não colocou o bagulho aí direito? Ah, não te preocupa, não é? Ai, tá entrando aqui, tá entrando aqui, tá entrando aqui. Ui, você fica zoando aí, mas eu sou mais alto que os tarinhos. Ali atrás, ratinho. Ah, mãe, desce comigo, né? Eu sou mais alto que os tarinhos. Desce comigo que eu sou mais alto que ele. Cuidado que a janela da cozinha aí. Cuidado que a janela da cozinha aí. É mais alto que eu, meu pau. Ah, é assim, estarei. É assim, estarei. Minha ratinha tá com um i30 ali. Ah, minha ratinha tá com um i30 ali. É, eu sou mais alto que ele. Vou tentar, vou tentar. Eu não tenho como se estarei. O tarinho morreu, o tarinho ruim pra cacete. Cadê os caras deles? Me ajuda aqui, né? Cadê? Vou tentar você, minha ratinha. Desce aí, minha ratinha. Me tela aí, né? Fala comigo, desceu. Desceu. Desceu, cuidado da esquerda aí. Cuidado pra atacar na tua esquerda aí. Esquerda, esquerda. Esquerda é a mão que você... Aí, na tua direita, na escala, na direita. Subindo, tá vendo lá de baixo. Tá escondido, não. Tá escondido, tá escondido. Aí, aí, ó. Vai subir, ele vai subir. Tá subindo ele. Ele vai subir aí, ó. Tá subindo, não tem certeza? Ai, meu Deus do céu. Vai dar que desce, não é que desce. Eu tô camuflade. Tá camuflade, parece a árvore. Tá aí, do teu lado aí, ó. A mais das comidas, filha da puta. Vai dar merda. Matei, né? Sim, tem lá, mas tá debaixo também. Matei, matei, nego. Uou, minha ratinha. Eu só ganhei uma bunda em ele, tu viu? Acerte. O que que tá acontecendo aí, né? Ah, eu tô mintando, eu tô mintando agora. Isso aí, minha ratinha, vai lá. Minha ratinha aprendeu a jogar aí, né, galera? Ele matou o cara aí lindo agora. Porra! Eu quero ver essa parada aí. Foi berufo, foi berufo, foi berufo, foi berufo. Ah, o carrinho tá vindo. Dando bom me beijar, dando bom me beijar, minha ratinha. Ah, tem o que? Ele me pegou, minha ratinha. Ele me pegou, meu. Não tem que salvar, não, minha ratinha. Só tem eu? Onde eu? Já tem lá, já tem. Ó, a maleta tá aí, a maleta tá aí. Só fica... Porra, só foi eu chegar que o minha ratinha deu mole aí, meu? Mas eu tô com o peitor. O cara é bloco, minha ratinha. Não cremos pânico. Eu cheguei nessa porra, cheguei aí, meu. Ele lembra que ele é órfão. Ué, perdemo? Perdemo. Pô, na hora que eu cheguei, né, nego? Na hora que você chega, a gente perde. É, então só tu chegar que a gente perde, a culpa é tua. E aí? E aí, eu fudei. E aí, acabou o vídeo, né? Perdeu, perdeu. É. E aí, galera, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até como me filhou. O canal não é teu, não. Negada. Muito obrigado aí por ter jogado comigo como mini ratinha. Me desculpa aí a paciência do mini ratinha, deve ter zoado aí. Ele não gosta muito do Drizzy, não. Deve ter zoado o Drizzy Horrores. Não, mas eu espero que eu tô chato. Aí, ó. Ah, é. É, eu tô falando de mim ratinho me ama. É, eu tô falando de mim ratinho me ama. Ah, é foda, mano. Bom, deixa esse like, goto. Se você quer mais gameplays que nem essa com o mini ratinho, chega junto aí. Ah, eu quero ficar mais aí no canal porque eu sou chave, nego. Aí, começou com essa porra de chave de novo. Eu também sou chave, agora pintei o cabelo, tô foda. Vou dar um rolê na minha coleta. Bora dar um rolê na minha coleta, esterinho? Bora, bora. Eu boto um tijolinho lá pra tu acelerar o pedal? Demorou, demorou. Eu, eu uso o tijolinho, nego. Aí, ó. Vai começar com essa porra aí. O meu narrativo foi embora na boletinha dele. Deixa o like, goto, aí. Eu tô indo nessa. Muito obrigado aí, ó. Feliz dia das privacias. O sininho seu tá aí pra você tocar ele lá no YouTube. Fui, nego. Se fudeu, amã.